E olha gente, chegou a hora de falar da fruta da vez. Hoje a gente vai contar pra você os benefícios da goiaba. Dá pra fazer chá, suco, doce, geleia, muitas coisas gostosas. Mas a fruta que muita gente pegava direto do pé da árvore é cheia de vitaminas importantes pro ser humano. Muito bacana, né? Cheia de coisas gostosas. Vamos ver na reportagem? Olha lá. Uma tragédia escrita em 1591 por William Shakespeare. A história conta o romance entre Romeu e Julieta. Uma tragédia literária que termina com a morte dos dois adolescentes apaixonados. E isso une as famílias que viviam em conflito. Já na vida real, Romeu e Julieta unem o doce da goiabada com o toque especial do queijo. Aqui o final é sempre melhor. A mistura dos sabores conquista o paladar. Nesta padaria, a fruta sempre acompanha as receitas. A produção na cozinha precisa acompanhar também o ritmo dos pedidos do balcão, que são vários, viu? Agora, por aqui, a fruta da vez nas receitas é a goiaba. Aqui a goiaba é usada para vários pratos doces, desde torta até folheado. Apesar da fruta ser verde, a goiaba aqui sempre está madura e no ponto exato para virar um doce de padaria. E aquela história de queijo e goiabada por aqui dá muito certo e termina numa deliciosa torta, que é feita totalmente caseira, é isso mesmo? Isso, com certeza. Anteriormente nós tínhamos só a venda avulsa da goiabada. Agora a gente tem acrescentado em cheesecake, em outras tortas e tem, olha, puxado no público aí considerável. O pessoal tem se agradado. Mas além de gostosa nas receitas, a goiaba é uma ótima fruta, viu? Ela é capaz de combater o câncer, principalmente o de próstata. Isso por causa do licopeno, substância que dá a cor avermelhada à fruta. Além disso, são várias as vantagens de comer goiaba a qualquer momento do dia. Ela é rica em vitamina B1, principalmente a B1. Ela é rica também em vitamina C e vitamina A. Então se a gente for ver separadamente o que cada uma tem, a vitamina B1 é bem focada para o sistema nervoso central. Então, eu tenho muita enxaqueca, tenho muita dor de cabeça, ou até como ajudante na prevenção de Alzheimer, de Parkinson, ela é bem interessante. E também, pela questão da vitamina B, ela ajuda na questão de problemas cardíacos. Mas aí surge uma questão. A goiaba para uns facilita a ida ao banheiro. Já para outros, a coisa funciona, ao contrário. A maioria realmente fica bem com a goiaba. Porque a goiaba é muito rica em fibras e muito rica em água. Então, teoricamente, ela é boa para o intestino. Faz realmente, não soltar demais, mas só funcionar melhor. E tem pessoas que é mais sensível. Às vezes, por esse alto consumo de fibra, pode ter um efeito revés, sai tranca mesmo. Mas o importante é sempre optar pelo natural, pela fruta mesmo. Se quiser diferenciar, pode fazer suco, chá, bolo, geleia. Mas fica de olho com açúcar, viu? Moderado sempre. E aí E aí